Oi faz a posição, perfeita o caldo já passa mal A lovinha tá fudendo, tudo fora tá normal Pensionar no cu, vem, vem Vai no pau durão, vem no pau durão Vai no pau durão, vem no pau durão Vai, vai, mira a chata pra mim Vai, mira a chata pra mim Eu empurro na buceta, eu empurro na cozinha Eu empurro na buceta, eu empurro na cozinha DJ Yoko que lançou a novinha certa de novo Fode com o outro, ela fode com o outro Depois que ela pode se acerta de novo Oi faz a posição, perfeita o caldo já passa mal Tão, puxa passa mal A lovinha tá fudendo, tudo fora tá normal Pensionar no cu, pressionar no cu Pensionar, pressionar, pressionar no cu Vem, vem, pressionar no cu Fode Vai no pau durão, vem no pau durão Vai no pau durão, vem no pau durão Vai no pau durão, vem no pau durão Vai, 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 mira a chata pra mim Vai, mira a chata pra mim Eu empurro na buceta, eu empurro na cozinha Eu empurro na buceta, eu empurro na cozinha DJ Yoko que lançou a novinha certa de novo Fode com o outro, ela fode com o outro Depois que ela pode se acerta de novo PUNCHA 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 P